Sinta-se muito bem-vinda. Junto a este vídeo, haverá um presente muito especial. Este presente é uma iniciação como uma sacerdotisa da deusa Ísis. Neste processo, você irá aprender o que significa ser uma sacerdotisa, ser um canal das mensagens das deusas, para poder guiar-nos e acompanhar-nos em nossa vida terrena, mas também, além da morte, do nosso corpo-tento. Teremos uma prática da magia que tem a ver com sua pedra de obsidiana. Vai ser capaz de observar os sonhos como nunca havia feito, de olhar na escuridão, nas infinitas dimensões, na escuridão do seu subconsciente, na escuridão do espaço sagrado, que é o útero, a escuridão de todo o universo. A escuridão é o lugar que nasce a vida. Dessa parte escura e sagrada, vamos dar a luz a todos os nossos sonhos e projetos. Ísis é a polaridade luminosa e ela tem uma polaridade sombria, que é Néftis. Ambas, na mitologia egípcia, se consideram gêmeas. Ambas são dois aspectos de uma mesma deusa. Bem-vinda, futura sacerdotisa, à Escola dos Mistérios. Para conhecer as duas partes de sua deusa interna, vamos nos aproximar do altar e vamos descobri-la através dos rituais tradicionais do Antigo Egito. Primeiro, vais trazer ao seu altar uma taça de vinho que representa seu útero com o sangue sagrado da vida e vais incluir um ramo de canela. Põe em seu altar uma ametista que representa a união entre o rosa amor e o negro da sua obesidiana, a sombra criadora de todas as possibilidades. Junto com a ametista, vais colocar sua pedra de obesidiana. Colocarás um incenso que pode ser de mirra ou sândalo. São os aromas que atraem na parte da gente que é a deusa Néftis. As sombras Ao lado, coloque um olho sagrado para untar umas partes do seu corpo-templo. Pare diante do seu altar sem roupas para ofertar seu corpo-templo à deusa. E diante do altar, vamos fazer a oração sagrada. Néftis Mãe da noite Bela Filha do infinito Grande sacerdotisa Tu que és todas as coisas Tu que viajas através das trevas Traga até a mim a verdade Traga até a mim a visão Néftis Grande é seu nome Revelarei os sagrados mistérios Ao tirar-me o véu Que me impede de ver Néftis Tu és tudo Tu és a grande magia E tudo o que foi revelado a Ti Néftis Tudo Que tu puderes ver Mostra-me Me ofereço aqui A visão sem roupa E sem medo Faça uma respiração profunda E sinta como Néftis Se encontra diante de Ti Diga a esta deusa Néftis Tu que governas a noite Vem Tua respiração É o ar Tua vontade É o fogo Teu sangue É a água E teu corpo É a terra Agora Pegue teu olho sagrado E unte As partes do corpo Que te direi Pois Com muito amor Vai untar seus olhos Ao redor das sobrancelhas Abaixo E aos lados Como as maquiagens egípcias E quando tenha feito Diga Em nome de Néftis Abra meus olhos Para que possa ver O que está oculto Sem ver Depois Ao redor das orelhas Até abaixo Mais ou menos perto Da mandíbula E diga Me abro Os ouvidos Para que possa escutar Suas palavras E finalmente Completará o ritual A Néftis Untando toda a parte Do chácara cardíaco O chácara cardíaco É um portal sagrado Que se abre com amor Esse amor A parte escura A parte que escondemos O amor acima de todas as coisas Que tiram o véu do coração E finalmente O injetor do seu peito Primeiro Pegue um pouco do óleo E o coloque Ao redor de sua boca Quando tiver feito Diga Em nome de Néftis Abra minha boca Para que possa pronunciar As palavras sábias E falar suas mensagens Abre seu coração ao todo E diga com uma voz poderosa Abra meu coração Para que seja uno Com os batimentos de Néftis E sinta como Cada centro sagrado Vibra Abrindo-se A Néftis Agora Unge teu útero sagrado Faça como Uma massagem de ovários Em círculos E vamos abaixando Até o nosso útero sagrado Em forma de T E diga em voz alta Eu sou o corpo de Néftis O corpo de Néftis Está em mim Nasce de mim E eu nasço Do corpo de Néftis Porque somos uma Somos todas Eu sou a respiração de Néftis Eu sou o sangue sagrado de Néftis Eu sou a vontade criadora de Néftis Eu sou o poder do espírito de Néftis Eu sou a boca de Néftis E a boca está aberta E a boca está aberta E a boca está aberta Esperando as mensagens sagradas Néftis Agora Feche os olhos E sinta a presença de Néftis E espere a resposta A resposta A uma pergunta Que vais fazer Pode fazer a que queiras Quando sentir Que tens a resposta Agradeça a Néftis E diga A partir de agora Sou uma contigo A partir de agora Verei O que que me queres mostrar Néftis Eu terei sua visão Te dou as graças Por acompanhar-me Obrigada Bendita seja Sombra Sagrada Siga observando Sua sombra Porque hoje Estás apta Para te reconhecer Como deusa Nas areias de oportunidades Do seu reflexo Emocional De suas vivências sagradas Veja em ti A deusa das sombras Agora chamaremos A parte da luz A deusa Isis Que também habita em ti Vamos fazer o ritual De acender a luz De Isis em nosso ser Isso servirá Para que o amor E a compaixão Voltem a reinar Em nossos corações E a deusa Que somos Volte a ser honrada Interna E externamente Deixe sua hipisidiana Na altura do seu Segundo chakra Com as duas mãos E de novo Dirija-se Ao seu ocar E diga Na escuredão Da noite Da alma No útero Sagrado Da deusa Neftes No interior Da matriz De Isis Onde tudo Nasce Pedimos a Isis A grande Maga da vida A esta luz A esta chama Que hoje Damos nascimento Que também É a nossa Própria luz Que serve Para nos acompanhar E nos guiar Desde nossos Momentos de escuridão Até a luz Bendita Isis Grande Isis Vem a mim Agora Pegará sua obsidiana E vais a olhar Sua imagem nela Observe Como é o seu rosto Prestando atenção A todas as sensações E todas as emoções Se lembre Que desde o Egito Que existe a tradição Da bola de cristal E dos espelhos Que na frente Eram como os nossos espelhos Que refletiam sua luz Mas que por trás Eram de obsidiana E refletiam sua sombra Deixe a obsidiana no altar Acenda a vela E diga A chama de Isis Está acesa A chama de Isis Agora brilha Ilumina nossos altares Nossos ovários E brilha no amor Do meu caminho E do meu coração Obrigada 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 Deixe a vela queimar Até que se apague Por si só Esta chama É o reflexo Do seu espírito Observará Como observou A obsidiana E terminará o ritual Dançando como ela Nesse bailar No ritual De dança Conheça sua magia sagrada De união amorosa Entre sua luz E sua sombra Dança Até a música Acabou Desejá Desejá De um Desejá Legenda Adriana Zanotto